Questão aqui sobre meio ambiente, ela diz o seguinte, as inspeções periódicas, inspeções vem de inspecionar, verificar, periodicamente, de tempo em tempo, tá? Então verificar, inspecionar periodicamente, tempo em tempo, a emissão de gases, isso pode ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, certamente que sim, né? Se os proprietários de veículos estão sempre ali verificando de tempo em tempo a emissão de gases que os veículos, seus veículos espelem, e certamente vai manter um controle ali de emissão de poluentes, vai melhorar para o pessoal que mora aí nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Contribuindo para a segurança dos veículos, não tem relação, tá? Aqui, inspecionar, sistema de emissão de gases ou de poluentes, não tem relação com segurança de veículos, tem relação com conservação, estado de conservação, e tudo bem. Então aqui tá fora. Diminuindo o desgaste do motor, também não tem relação, né? Tudo bem que a inspeção periódica inclui também uma manutenção preventiva do motor, mas não é o objetivo aqui não. Tá aqui, ó, tá fora. Inclusive, olha, aqui traz, olha, podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, contribuindo para a segurança, isso, não é. Diminuindo o desgaste do motor, não é. Reduzindo as emissões dos poluentes, sim, eu quero isso, diminuir a emissão de poluentes nos centros urbanos. Se você fizer uma relação, ó, do que tá na pergunta com o que tá na alternativa, casou, não casou? Urbanos, urbanos, eu vou nela. E a letra D, diminuir a emissão de ozônio. O ozônio também é um poluente expelido ali pelos veículos automotores. Mas aí eu tô falando especificamente um tipo, e nem é aqui o objetivo da questão. A questão tá falando, ó, reduzir, melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, grandes cidades. Letra C tem tudo a ver, vai nela sem medo.